Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica. E eu sou o Elio. E hoje nós vamos gravar uma tag de casal pra vocês. Quero que vocês comecem a se acostumar com a gente aqui pra gente trazer mais coisas sobre a gente. Então hoje a gente vai fazer uma tag de casal e eu quero que o senhor seja sincero, hein? Quem é o mais provável? Vamos lá! Quem é o mais provável de ficar rico no futuro? Eu acho que é ele. Eu sou assim. Ele gosta de gastar. Então às vezes o dinheiro entra mais pra quem gosta de gastar. Então se o dinheiro entrar pra ele, eu consigo segurar. Quem é assim não entra o dinheiro. Não é uma pessoa que segura o tempo que ele mais. Na verdade, sabe o que é fantástico? Existem estilos de pensamento e eu sou um tipo de pessoa que arrisca alto em investimento maluco. Ele é doido. Porque a gente já não faz isso, entendeu? Mas eu sou de arriscar mesmo. Por isso as pessoas que arriscam mais têm mais chance de ir no futuro ficar rico. Então é mais fácil ele ganhar e eu segurar, entendeu? Melhor assim. Então vamos lá! Quem é o mais provável de morrer primeiro num apocalipse zumbi? Com certeza é ela. Você vê aí, tem um vídeo que saiu esses dias no canal. Ela não sabe, consegue andar num local abandonado, num matinho, fica parada. Você tá com... Se vê um zumbi ali, vai fingir que tem um zumbi também pra ver se não morre. Não, mas se eu ver alguém correndo, aí eu criei coragem de correr. Agora se eu estiver sozinha num lugar, eu acho que eu fico... E se tiver a gente congelando atrás de você? Não, eu corro. Agora se eu estiver parada num lugar sozinha, aí não, aí eu fico tática. Próxima pergunta. Quem é o mais provável manter a calma durante uma discussão? Tô nem aí. O mundo não vai acabar. Vou ficar maluco numa discussão? Eu odeio. Eu tô nem aí, gente. Pelo amor de Deus. Eu só não gosto que fale o que eu não fiz. Aí o bicho pega. Não, assim, se for com ele a discussão, aí eu gosto de discutir, sabe? Agora, se for assim, com os outros na rua, bobeirinha e tal, aí não, aí eu deixo pra lá. Mas se uma discussão for com ele, aí não, aí eu desço lenha. Se for com ele, eu desço lenha. É o dia inteiro, então. Não fico quieta, não. Virou o lenhador já. Tanta lenha que tem que descer. Próxima pergunta. Quem é o mais provável esquecer a carteira numa loja? É eu. Porque eu tenho carteira. Eu também tenho carteira. Só que ele é o mais... Mas quem anda com carteira o dia inteiro é eu. A Jéssica sai pra ir. Lá nos Estados Unidos não leva nem identidade. Então, quem é? É claro que é eu. E eu perdi a minha esses dias, minha habitação. Hoje, de fora, perdeu a habitação dele. Mas eu tenho certeza absoluta que não me empregaram até hoje aquela habitação no hospital. Ele foi a vários lugares esses dias. E ele perdeu e ele esqueceu. Sempre esquece. Impressionante. Próxima pergunta. Quem é o mais provável virar dono de um bar? É, eu não sou não. Não é mesmo. É, Jéssica. Ela, com certeza. Com certeza? Por que com certeza? Sou luta. Eu não tenho paciência com a gente bêbada. Tem paciência nenhuma, gente. Ó, quer ver o estressado e a gente bêbada vem encher o saco. Eu não gosto de ficar bêbada. Não bebo. Não fico bêbada. Não dê trabalho na encheção do saco pra ninguém. Os outros bebem vêm no esqui. Não, mas assim, a gente já teve negócio. A gente já teve uma lanchonete. A gente não colocou bebida. Mas não era bar? Não, então. A gente não colocou bebida por quantas coisas pessoais nossas. Mas a gente já chegou a cogitar essa ideia de colocar bebida. Não deixe de ser um bar. Então, assim, a gente tem um negócio que você vai vender bebida alcoólica. Isso daí... Então, assim, eu acho que eu empurraria mais isso com a barriga. Ele, eu acho que não. Próxima pergunta. Quem é o mais provável desistir de morar na cidade e se mudar pro meio do mato, pra uma fazenda? Quem é o mais provável? Se for pra uma fazenda... Eu não sou. Eu não sou. Deus que me perdoe. Fala comigo. Aqui, ó. Tem uns matinhos aqui do lado de casa aqui. Eu já... Cago de medo. Cago de medo. Imagina. Sair do chão de concreto pra poder ir pro meio do mato. Eu acho que pra morar... Se eu fosse pra lá na fazenda... Morar numa fazenda? Só se fosse pra mim... Hoje. Porque eu já morei em fazenda. Mas hoje só se fosse pra mim poder ser dona da fazenda. Ter os meus boizinhos, meus cavalinhos... Morar em fazenda pra mim, não. Você pode ir, ficar lá. Nem pra passar o final de semana. Deus me perdoe. Eu não vou. Não vou. Nem pra passar o final de semana. Pra dormir lá. De repente, se acordar pra porta... Dar de cara com a cobra. Não é narrado. É ruim. Não, não. Eu passo. Próxima pergunta. Quem é o mais provável ganhar um prêmio Nobel? Dependendo do que é ele mesmo. Eu sou artista, gente. Eu não tenho noção, não. Artista por isso. Eu sou artista. Por isso. A família só tem artista. Artista e policial. Então, se for coisa militar e artista, é eu. Eu não sei. Que adeus. Pensa no comentário. Eu não vou dizer por quê. Por quê? Um prêmio Nobel. Por quê? Por quê? Quer falar de bagunça? Ah, porra de vida, pelo amor de Deus Bagunça ela também tem, gente Ela também faz bagunça Faço Minha bagunça eu arrumo Você arruma suas? Agora tá tudo bagunçado Você arrumou minha bagunça, agora tudo bagunçado Você bagunçou, Júlio? Fui procurar uma bermuda e não achei Você bagunçou, Júlio? Não, tá arrumado Mas eu não achei a bermuda Hoje, se você tiver bagunçado, você vai ver só Acabei de arrumar o guarda-roupa dele, gente Acabei de deixar ele tudo dobradinho Tudo acertadinho, bonitinho Vamos pra próxima pergunta Próxima pergunta Quem é o mais provável De entrar na casa errada bêbado? É Ela, porque eu não bebo Talvez eu se beber algum dia Mas eu acho que é ele Se ele beber, eu acho que ele é Eu acho que eu não entro, não Eu não entro, não Os outros falam que perde a sanidade Mas eu não perco, não Eu lembro tudo, tá? No outro dia eu lembro de tudo Aí fala que não, mas eu lembro de tudo Você lembra mesmo? Lembro Lembro tudo Lembro de tudo Próxima pergunta Quem é o mais provável Falar ou fazer algo embaraçoso Na frente do crush? É, com certeza Por que eu? Porque sim É claro que é você, Joane É lógico que é você, Joane Por quê? Porque você é sem noção, Joane Ah, eu sou sem noção? É, você é sem noção pra caramba Eu falo embaraçoso alguma coisa? Sim Às vezes a gente tá Ah é, eu que pedi o Vale Transporte outro dia É É Eu que sou embaraçoso num negócio tão maneiro Cadê o Vale Transporte? Cadê o Vale Transporte? Nem, vai, passa toda a pergunta Eu que sou embaraçoso E vai pegar agora Daqui a pouco eu vou pegar o Vale Transporte ali Que eu tenho um ônibus pra pegar nove e meio Eu falei com ela Qual a sua pergunta? Quem é o mais provável Fazer um mochilão pelo país? Por que você? Porque eu Eu sou doido pra fazer isso Porque eu não quero se mudar daqui Não, eu falei com você Que eu vou terminar essa casa aqui Aí sim eu tenho coragem de fazer alguma coisa assim Uma aventura assim Eu tenho Mas primeiro eu tenho que terminar essa casa aqui Gente, comida que indo embora daqui é muito, muito Próxima pergunta Quem é o mais provável Pular de paraquedas? Eu já falei Eu não Eu já soltei Eu não Eu nem se me fala assim Jéssica Um milhão de reais Você pular aí Pena que não tinha na época Tinha, mas não era tão acessível de câmera GoPro Mas eu ainda vou soltar de novo E vou levar minha GoPro Hoje eu tenho Pro, né? Mas boa Boa sorte Valeu Eu não vou não Eu morro de medo Morro de medo Vou não Próxima pergunta Quem é o mais provável dormir 12 horas seguidas? Coitado de você Eu nem gosto de dormir, Jéssica Coitado de você, Júnior Eu tenho um sono leve Mas eu nem gosto Jéssica gosta muito mais de dormir Que gosto Qualquer coisa você dorme Ai, gente, nada a ver Qualquer coisa eu acordo Você pode ter um sono leve De qualquer coisa você acordar Eu não dormo Mas a Jéssica gosta muito mais de dormir do que eu Eu sou do tipo de Nada a ver Nada a ver Tá com sono dormiu Acabou, acordou Mas eu não fico forçando pra dormir Eu também não Eu fico forçando pra ficar acordado Eu não posso pra dormir não, é Eu sempre acordei cedo Eu sempre fui daquela Que acorda 5 horas da manhã Pra poder trabalhar Sempre fui Sono, mas eu fico assim, ó Querendo não dormir Não Eu saia pra trabalhar, gente 6 e pouca da manhã Eu saia pra trabalhar Chegava no trabalho Mandava mensagem pra ele Ele tava lá dormindo Onde? Tava 10 horas Tava 10 horas da manhã E tava mandando mensagem Falando que tava acordando Ah, mas é diferente Não, não é diferente Porque, tipo assim O meu trabalho Eu sempre acordei cedo Eu trabalho depois de uma hora Então, geralmente Eu ficava acordado até mais tarde E dormia até mais tarde Não, que ficava acordado até mais tarde Você dormia junto comigo Falbeira Até fora você trabalhava Tarde toda, a noite toda Ela pensa que eu dormia Mas eu ficava acordado Não, eu dormia assim Dormia assim Porque às vezes ele tinha uma coisa pra fazer Eu ficava ligando e mandando mensagem pra ele E eu não atendia Muito equivocado Dormi 12 horas seguidas Eu? Tá braba? Você tá equivocada Tô Eu dormindo 12 horas seguidas? É o vídeo dela e ela tá braba, gente Tô mesmo Próxima pergunta Quem é o mais provável Confessar um crime? Por que eu? Por que você é a única corajosa pra cometer um crime aqui? É Por que? Você é a criminosa, bandida Você Você Eu tenho a corajosa de cometer um crime? Você tá doido, menino? Você escuta um barulho no quintal Você já sai correndo com faca? Um gato pulando ali Você já quer ir lá correndo com faca? Não, não é que eu saia correndo com faca Não Eu não gosto disso que tá barulho no quintal Eu vou ver o que é que tá acontecendo Eu vou ver com faca Tem gente que fala que não Você não tem que ver Não, tem que ver sim, gente Gente, vocês acham que é brincadeira, né? A Jéssica anda com a rata Quer ver? Vou te mostrar Corta não Corta não, hein Ó Olha aqui, ó Isso tem cara de ser meu, gente? É dela Banco do Brasil, seguro Nem conta de Banco do Brasil eu tenho Eu tenho canivete, gente Todo mundo tem um canivete Que tem uma tesourinha Mas também não é meu Eu tenho canivete Eu tenho canivete que eu comprei muito anos Tá perdendo, né? Tá pertinho Porque ele não sabe nossas preçadas Vai, próxima pergunta Acabou as perguntas Acabou? Acabou as perguntas Então deixa nos comentários aí, gente O que vocês acharam desse negócio aí É fuleiragem danada, querido Menina criminosa Eu faço um negócio desse? Eu faço um negócio desse Ai, tá vendo? Deixe nos comentários se vocês gostaram Se vocês querem que eu traga mais vídeos assim Pra vocês assistirem Não corta o meu cabelo Não corta o meu cabelo Será que corta? Aí depois fala que eu sou muito corajosa Eu cometei um crime Viu? Aí, tá querendo me machucar agora Então esse foi o vídeo de hoje Um beijo, galera E até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!